Música Sustentabilidade é um dos conceitos mais controvertidos da atualidade, mas ao mesmo tempo é um dos conceitos mais produtivos e também uma coisa muito simples, que é a manutenção da vida no planeta. As mudanças precisam ser ao mesmo tempo, dentro de cada um e cada uma de nós e também a gente precisa de uma mudança cultural muito grande. A palavra ecologia vem de eco e a palavra economia também. Eco quer dizer casa, oikos quer dizer casa em grego. E quais são as nossas diferentes casas? A primeira casa é o nosso corpo. A segunda casa talvez seja a nossa casa mesmo, a nossa família. A terceira casa pode ser a escola. A quarta casa, o nosso bairro, a nossa comunidade. A quinta casa, a nossa cidade, o nosso município rural, urbano, tanto faz. Esse município é a nossa quinta casa. A sexta casa, a nossa região, o nosso bioma, digamos. E a última casa é o que? O planeta. Então, se em todas essas casas a gente começar a agir com o pensamento em ser sustentável, a gente vai continuar, a gente vai começar a mudar essas coisas na direção da sustentabilidade. Música Música Música